Não nego minha raiz, sou caipira, sou feliz No sangue eu trago o guardado dele, a do sertão Cresci escutando moda de viola e violão Carrego essa bandeira, não escondo essa paixão Me critique quem quiser, viola não é pra quem quer Carrego ela no peito, enfrento o que vier Acompanhado da sorte, vou replicando o pagode O sol nasceu para todos, mas a sombra é pra quem pode No cá tirou no pagode, toada e batidão Matando um pouco a saudade das belezas do sertão Vamos mostrando o talento com a voz do coração Cantando moda ao raiz, defendendo a tradição Me critique quem quiser, viola não é pra quem quer Carrego ela no peito, enfrento o que vier Acompanhado da sorte, vou replicando o pagode O sol nasceu para todos, mas a sombra é pra quem pode Tago de berço, a pureza é vertente de um cantador Vim no mundo com o dever de ser mais um defensor Sou feliz por ser violeiro, discípulo de João Carreiro Com muita fé e humildade vou cantar pro mundo inteiro Me critique quem quiser, viola não é pra quem quer Carrego ela no peito, enfrento o que vier Acompanhado da sorte, vou replicando o pagode O sol nasceu para todos, mas a sombra é pra quem pode